Olá, olá, gente, tudo bem? Acabei de comentar Lions e Texans agora no Thanksgiving. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo e não esqueça de ser membro, porque os membros têm acesso mais cedo aos vídeos e etc. Bom, pode ter sido a última partida que a gente viu na TV aqui no Brasil do Detroit Lions com o Matt Patricia, o grande arquiteto defensivo Matt Patricia. E a coisa muito louca é que o Matt Patricia foi contratado pelo Detroit Lions para arrumar a defesa de Detroit. A equipe vinha de duas temporadas 9-7, com o Jim Caldwell no comando da equipe como head coach. Numa dessas temporadas foi para os playoffs, na outra não. Aí ele foi mandado embora sob a justificativa que os Lions podiam mais, que tinham que arrumar a defesa, que o ataque já estava bom, mas tinha que arrumar a defesa, etc. Pois bem, o que aconteceu? O Matt Patricia saiu do England Patriots, a defesa dos Patriots melhorou. O Matt Patricia chegou nos Lions e, em vez de melhorar, a defesa dos Lions piorou. Ah, mas eles não têm quem apresse o quarterback. Pois é, a defesa de Detroit é a pior da NFL pressionando o quarterback. Hoje pressionou o Deshaun Watson em cerca de 25% dos snaps. Teve muita tranquilidade o quarterback dos Texans. Passou das 300 jardas, 4 touchdowns. Eu sei que o Trey Flowers está machucado, mas ele em si já foi uma contratação errada. Uma contratação, muito provavelmente, com a tutela do Matt Patricia, porque treinou o Trey Flowers em New England. E não é como se ninguém tivesse falado que o Trey Flowers não era para ser contratado para aquilo. O Trey Flowers é um operário da linha defensiva. Ele não é um artista de sexo, um cara, não é um Von Miller, não é um Callum Mack. Não é para esse cara que você tem que dar 15, 16 milhões de dólares na free agency. Então, várias decisões erradas de Detroit e uma administração por parte do Matt Patricia que, obviamente, vê que a defesa não é boa, simplesmente. Você pega várias estatísticas. A defesa de Detroit está na parte de baixo da NFL, entre as 10 piores e em várias. Aproveitamento na red zone, aproveitamento de terceira descida, pontos cedidos por jogo. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui citando estatísticas ruins dessa defesa, mas é só assistir a partida. Vários touchdowns idênticos hoje, no cover 1, com a defesa longe, mordendo play action a partida inteira. No primeiro tempo, tomaram passe de running back a rodo, sem nenhum ajuste. Chamei atenção para isso na transmissão também. Então, assim, com todo o respeito, com todo o respeito, se eu, que sou um nada, estou aqui no Brasil, em São Paulo, consigo ver isso durante o jogo, não é possível que um treinador, um head coach da NFL, não consiga ver isso, fazer ajustes e avisar a defesa, porque é questão de estar preparado, estar treinado. É cristalina a diferença de defesa de Detroit para a defesa de Los Angeles, por exemplo, com o Brandon Staley no primeiro ano dele, dos Rams, no caso, como coordenador defensivo. Nitidamente, é uma defesa mal treinada. O Matt Patricia tem culpa no cartório. Não dá para explicar uma defesa que não era muito boa, mas ela piorar com a chegada de um cara que tinha uma reputação boa, teoricamente, defensiva. Então, essa derrota de 41 a 25, estou olhando aqui para pegar a colinha, de 41 a 25 é o que faltava aqui para a Detroit mandar o Matt Patricia embora. Pode ser nessa semana, pode ser na próxima, pode ser na intertemporada, mas vai cair, não tem como. Até por conta da tradição do Thanksgiving. É uma tradição muito forte em Detroit e aí não tem como sustentar mais. Tá bom? Fizemos só o destrago que podíamos, mas não tanto com o Matt Patricia na defesa dos Lions. E as camisetas que eu uso, essa, por exemplo, você encontra em actionshop.com.br. Essa aqui é a clássica, Manny Brady e Roger Breeze, que está em uma outra ordem, que foi a primeira que a gente fez. E actionshop.com.br. O link está na descrição e você pode aproveitar a promoção de Black Friday. Tem meus livros lá, o Manual de João Americano, etc. Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.